Bem, muito boa noite, aqui Irani, Garopaba SC Notícias, nesta sexta, não, já na realidade, sábado, já é 20, 23 minutos já do sábado, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, Garopaba já indo dormir, né, e a movimentação na cidade realmente bastante grande, com certeza aí teremos um final de semana de muita movimentação em todas as praias de Garopaba, né, a gente percebe aí realmente muita gente chegando aí em Garopaba, duas notícias boas, né, pessoal, duas notícias boas aí, primeiro, a gente mostrou à tarde, né, no caso de ontem, na sexta-feira, as balsas sendo preparadas aí para a virada do ano aqui em Garopaba, a gente mostrou para vocês aí, e também a gente fez no final da tarde, com toda alegria no coração, onde a juíza aqui em Garopaba, né, assinou aí a liberação da limpeza da praia, da avenida, ah, desculpa, a limpeza da lagoa, é porque eu vou agora entrar na avenida na praia aqui, mas a limpeza da lagoa das capivaras, onde a gente fez o vídeo, né, e vocês ainda viram ali, a gente estava com um documento na mão, uma cópia, né, então realmente duas coisas muito legais aí, sem contar as outras coisas que a gente fez a reportagem há três semanas e que a Prefeitura Municipal está fazendo aí, né, vocês acompanham e sabem disso, né, então realmente maravilhoso, né, e essas duas notícias hoje aí realmente foram maravilhosas, né, foram maravilhosas as notícias hoje aqui em Garopaba, né, que é o, aí a preparação aí para o show da virada, para o show pirotécnico, né, na virada no Réveillon, e aí a questão da lagoa que realmente é maravilhosa. Vamos descer aqui, galera, vamos descer um pouquinho. Bem, como vocês estão vendo aí, a gente já saiu do carro, né, e está aí aqui na avenida, praticamente sem movimento, né, praticamente sem movimento, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui a praia para vocês, vem comigo. Vocês não imaginam, vocês não imaginam como está a temperatura aqui em Garopaba, uma temperatura simplesmente maravilhosa, um arzinho, um pouquinho geladinho assim, para dar uma equilibrada na temperatura, e nós tivemos um dia muito quente aqui em Garopaba, muito quente mesmo, e o arzinho agora à noite está bom demais, coisa linda, coisa gostosa. E aí, galera, mostrando para vocês aí o outro lado da praia, vocês percebem aí, né, no deck, tem três, quatro, cinco pessoas aí, curtindo aí o ruído do mar, e agora eu vou deixar vocês ouvindo o ruído do mar, o som do mar. Quero desejar a todos vocês uma boa noite, curtindo aí o som do mar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.